E aí, gente? They're sold, they're sold They're sold Estavam com saudade de mim na esteira Aquele leve bate-papo Vou conversar Adoro conversando na esteira Gente, ontem eu fui dormir Acho que eram as Umas sete Oito horas da noite Eu hibernei Eu acordei, era oito horas da manhã Do outro dia De hoje, né? Meu Deus, fazia tempo que eu não fazia isso Graças a Deus eu fiz Dormi direto assim Dormi à noite e acordei de dia mesmo Eu tomou tempo falando pro Guto Aí eu falei, Guto, eu vou dar só uma descansadinha E levanta pra gente fazer um treino Você descansou, dormiu bem, né? Aí eu acordei, oito horas da manhã Hibernei Hibernei, hibernei, hibernei Pronto, eu cheguei direto Já fui fazendo exame Fazendo check-ups Que eu falei que eu ia fazer em Goiânia No final de ano é sempre bom fazer um check-up, né? Tá, zerada Pepato, vamos Aquela corridinha, Pepato Bora Que pena que eu não tô na isso Não ia te arrastar pro parque Pra gente correr Cheguei ontem, fiz um check-up já Já fiz uns exames de rotina Pra final de ano é sempre bom Fui na minha fone maravilhosa, maravilhosa Já tô com meus protocolos também Tudo alinhado Tudo alinhado Que eu vou fazer Começar A melhorar também o desempenho vocal Alto performance Que eu quero ano que vem tá daquele jeito Viu, produtor? Começar já meus treinos Não só meu corpo Mas também os treinos vocais O principal músculo seu de trabalho É, o meu principal músculo Tem que trabalhar ele bem, né? Fui lá Já tô com o protocolozinho Hoje eu já vou começar com ele Tô animada Tem que cuidar de tudo, né? Principalmente da voz É igual tu falou mesmo A voz é tudo, né? E aí eu vou dar Agora eu vou começar a fazer um treino Porque existe muito, assim Procedimentos vocais Existem vários aparelhos que ajudam Mas, gente Vou te falar A fono, como é que fala? Fono raiz Fono diálogo raiz A gente bota fazer exercício Que melhora o seu desempenho vocal Não tem idade Deve ser igual o personal também, né? É porque... Tem o personal Nutella? Como é que é o personal Nutella? Deixa pra lá Então, pô, vai bater em mim depois Mas tem, né? Tem o personal Nutella E tem o personal raiz, né? Que faz... Que treine qualquer... Né? Que treine é treino, né? Mas tem o personal Nutella Que é aquele que bota os treines Que tipo... Não, você não precisa malhar, não Esse aqui vai fazer por você Não é verdade? É, muito Então O famoso milagre O famoso milagre Agora eu tô aí, gente Eu sou meia Nutella também Com as fome pra mim Eu adoro um aparelho Adoro um aparelho Nossa, um milagrinho Mas agora eu tô... Vou voltar a ser a... Aluna... Aluna raiz também E pra quem não sabe Eu tive... Se eu tiver sorte, né? Do meu pai e da minha mãe Desde criança Eu vou pra gente fazer Ponoaudiólogo Acompanhamento com o Torrino A gente se for... Eu tive formação musical De canto Só que faz tempo Que eu não... Não trabalho mais Essa parte, né? De... É... Essa parte vocal, né? Mais raiz mesmo Não é como a gente fala É sempre um aparelho Que a gente usa Que a gente acaba Com os paliativos, assim Mas acho que nada melhor Do que você melhorar Sua resistência Todo dia fazendo Um trabalho ali vocal Eu acho que... Ai, ano que vem Eu quero estar na alta performance Assim, a vocal Você usa muito Exige muito Então você tem que fazer Esse tratamento É Esse trabalho Na verdade O meu show já é Meio que um treino, né? Também Só que você tem que treinar Todos os dias Específico Algumas coisas mais específicas E foi isso que eu vou Tendo, você tem que estar A gente tem que Todo dia fazer um pouquinho Pra chegar Mais alinhada ainda, né? Ano que vem Eu quero gravar Gravar um material novo Então eu quero Estar com a minha voz Na alta performance Melhorar a textura Mais ainda, né? Mais ainda Mais ainda Mais ainda Melhorar Se existe Se existe O melhor Nós vamos buscar Não é não? Já é maravilhosa, né? Tô enjoada, né? Tô enjoada, né? Onde que os melhores? Ai, gente O Guto Vou colocar Deixa eu ver aqui O Instagram dele Vamos pro nome do personal Aí Como é que é o Guto O Guto Ponto ouvido Deixa eu dar uma misturadinha Tá bom Tá ótimo Como é que você tá? Tá bem? Tô ótimo E o trabalho De corporal Também ajuda Viu, gente? O personal aqui Tudo vai ajudar Melhorar a voz Menos peso Mais leve Tudo melhor Performance, né? Condicionamento Alimentação Tudo isso ajuda você Pra estar 100% no palco Gente, quando eu falei pra ela Que eu tava Na academia quase todo dia Ela ficou Oh, Glória Não, eu entendi, gente Que ela quer ir duas vezes Depois A gente treina antes do show Aí termina o show Ela fala Tem academia pra mim Como se pode andar uma treinada Você tá vendo? É assim que ela tá É, eu tô desse jeito Adorei a Laura Não termina a live Vou comer Me espera Você tá mais madura Você acha que eu tô mais madura? Você acha que você tá? Você acha que eu tô mais madura? Você acha que eu tô no ponto? Eu acho que eu tô preparada Tá Tô mais madura? Você acabou de passar ali A moça falou assim Nossa, como ela é linda Mais linda pessoalmente A moça da recepção falou Oi Que bonitinha Mari, você acha que eu tô madura? Mari A Mari A minha amiga Já é Mari Mari, você acha que eu tô madura? A Maqueta já tá assim, ó Puto, cuida bem dela Pode deixar E hoje nós Óbvio que a gente Vou sair daqui Fazer meu protocolo Também que eu adoro Fazer uma dernagenzinha Pra ajudar a eliminar os líquidos Depois eu tenho audição Hoje nós temos dias de música Ouvir compositores Músicas novas Pra repertório novo Vem Como foco Cara Vem andando aqui pra cá Tô indo Só não vamos Porque tá muito sol Tá bonito o que falou Então tá, gente Dá uma focada aqui Dá uma Estou no auge 36 anos Esse ano Ei, dá de boa, hein Ei, dá de boa 36 anos, hein Minha Decidida Decidida Uma fé decidida Bem sucedida Bem sucedida Bonita Bonita Tá tudo no jeito Prontinho Olha aí Tá, galera Beijo pra vocês Que eu vou dar uma escutada Aqui nos áudios Um beijo